Dois mil pés de maconha foram apreendidos pela polícia militar em uma fazenda na zona rural de Araguari, no Triângulo Mineiro. Três pessoas que faziam o cultivo acabaram presas na ação deflagrada a partir de denúncia. De posse das informações, a polícia flagrou os homens no local com algumas mudas de maconha. As plantas eram cultivadas de formas variadas, a céu aberto dentro de estufas equipadas com ventiladores para controle de temperatura em vasos. Bem, de acordo com a polícia, a variedade de métodos indica a sofisticação do esquema de cultivo ilegal. Além das plantas, foram apreendidos uma arma de fogo, munições e também uma caminhonete que seriam usadas em atividades criminosas. As mudas foram queimadas após perícia da polícia civil e os homens foram presos.